Meus amigos, praticamente todos os vídeos que eu faço, eu coloco o link de cursos de mecânica de moto Gente, hoje em dia dinheiro tá muito difícil, cara Você vê muitas pessoas infelizes em seu trabalho, muitos amantes de moto infelizes no seu trabalho E existem muitos cursos de mecânica que falam que você pode ganhar de 3 a 7 mil reais Será que isso de fato é uma verdade? Gente, de fato é verdade, sim Só que o caminho não é só você comprar curso online Eu recomendo esses cursos e eu ganho uma comissão em cima desses cursos Quem compra de mim ajuda muito, muito mesmo E são cursos que eu já fiz, tem vários, eu já fiz vários E esses dois que eu deixo na descrição são os mais didáticos Que te ensinam a trocar uma relação, a mexer com o motor Então eu acho assim Muitas pessoas perguntam, Thiago, vale a pena mesmo fazer esse curso online? As pessoas me perguntam via WhatsApp, via e-mail, via Instagram E cara, eu paro o que eu tô fazendo e dou uma atenção pra esse inscrito que quer conversar sobre isso Que é um tema muito sério Às vezes pode mudar a vida da pessoa pro mal ou pro bem Eu já contratei mais de 100 mecânicos na minha vida E os mecânicos ali que eu mais tive respeito, os que mais manjavam do que estavam fazendo Não tinham feito curso nenhum Eles aprenderam ali na prática Então assim, se você hoje quer mexer com moto Cara, nada melhor do que a prática Claro, aliada com um estudo Mas os melhores mecânicos que eu conheci na minha vida Nunca leram nada Simplesmente entraram numa oficina E tipo, sabe aquelas pessoas, igual meu pai Meu pai quebra um chuveiro e ele arruma Quebrou a geladeira e ele arruma Quebrou uma máquina de lavar e ele arruma Existem pessoas que tem o dom do negócio Existem pessoas que precisam trabalhar esse dom Então assim, o mecânico que eu mais gostei durante a minha vida inteira Meu amigo pessoal hoje é o Diogo Ele nunca fez curso, nunca fez nada Ele simplesmente pediu pra trabalhar em uma oficina da cidade dele E falou, amigo, eu quero aprender a trabalhar com motos Você deixa eu trabalhar pra você? O cara, olha, pode trabalhar Mas eu não vou te pagar nada não Não tem problema Eu só quero que você me ensina Só isso O cara falou, você quer ser meu concorrente Se um dia for O cara abraçou esse meu colega O cara trabalhou lá durante um mês mais ou menos Falou que ia sair O cara propôs um emprego pra ele Pô, trabalha pra mim agora Eu te pago, não sei o que Você que aprendeu tudo de moto nessa oficina Ele não pagou nada No final, ganhou emprego Então assim, minha primeira dica pra você Se na sua cidade tem alguma oficina Cara, é difícil isso acontecer Porque hoje as pessoas desconfiam muitas umas das outras Antigamente era mais tranquilo fazer isso Mas cara, chega na oficina Fala assim, amigo, eu quero aprender a mexer com moto Eu quero isso, isso Conversa com o dono Fala assim, eu quero aprender Quero ficar meio período aqui só observando Se você puder deixar eu Subir, supervisionar Trocando uma relação, alguma coisa Pra mim já é de bom grado Hoje eu acho muito difícil isso acontecer Mas eu acho que num cenário que você tem tempo Seria a melhor coisa Eu, se hoje eu fosse mexer com moto E fosse jovem Tivesse tempo A primeira coisa que eu faria seria isso Só que eu já falei isso pra alguns inscritos E alguns inscritos falaram assim Tiago, eu já tentei fazer isso E não deu certo Os caras, eles têm medo Foram super grossos comigo É, você quer ser meu concorrente? Me chutou Segunda opção que eu dou pra quem Tá nesse ramo Curso presencial Mas você tem que ver as recomendações desse curso Meu, ficar lá na hora da saída do curso Perguntar pra quem é aluno amigo Eu tô querendo fazer esse curso aí O que você acha? Perguntar ali pra quem tá fazendo Não ficar vendo avaliação de Google É, é Videozinho da empresa Nada disso Nada disso Procure um bom curso presencial Por que curso presencial? Gente Vai ter um professor Se você fazer uma cagada ali Colocar uma embreagem errada Uma embreagem invertida Um filtro de óleo invertido Se você colocar o filtro de óleo invertido Você trava o motor do seu cliente Aí já vai ter que morrer um motor pro cliente Um curso presencial Todos os erros que você for cometer O professor já vai tá ali pra falar Opa, amigo, tá errado Ó isso Anota Presta atenção no que tá acontecendo Tudo isso Então assim Primeira coisa Tenta procurar uma oficina que possa te ajudar Segunda coisa Curso presencial Na sua cidade tem? Pergunte pra quem é aluno O que você tá achando do curso? O cara ensina? O cara é gente boa? Irmão Presta atenção ali como se aquilo fosse a oportunidade da sua vida Eu já vi muita pessoa Cara, eu tô fazendo um curso de mecânica Os caras ficam brincando no curso Fazendo palhaçada O professor tá explicando Parece, sabe Ginásio Como é que fala? Meu filho agora tá no primeiro aninho Criançada brincando Um monte de adulto e criançada brincando Então Faça um curso presencial E que vai ser sucesso Se ele for bem avaliado Pelos alunos que estão fazendo Terceira opção sim Aí sim o curso, gente Por quê? Muitas pessoas estão de saco cheio do emprego Muitas pessoas gostam de mexer com motos É inevitável A pessoa gosta Tem Meu Escuta o barulho de moto já Tem paixão por moto E nada melhor Você trabalhar com aquilo que Te dá prazer Aquilo que te apaixona Ainda mais ganhar dinheiro com isso Eu gosto muito de fazer Eu gosto muito de falar Adoro falar Pô O YouTube pra mim tá sendo Bom pra minha mente E bom pro meu bolso E agora o YouTube paga Um adicencinho pra mim Que ajuda aqui nas contas de casa Então assim, gente Se nessa Se não deu certo a primeira opção Não deu certo a segunda opção Tem a terceira opção Que também é excelente Eu tenho um trabalho, Thiago Eu tenho pouco tempo pra estudar Quando eu sair do trabalho Já tá tendo curso E final de semana Eu não dou conta Eu não aguento Tem que fazer um esforcinho Cara, tem gente que Fica doente De fazer um esforcinho a mais E não consegue E nada melhor do que um curso online Tem curso online Cara, você faz no celular Você faz no tablet Você faz no computador Você liga na sua televisão Vai fazendo suas coisas em casa Deixa lá O curso rolando Se você tiver uma motinha Você mesmo pode mexer na sua moto Treinar ali Outra coisa Esses dois cursos que eu faço aqui Os donos Eles deixam disponível O WhatsApp deles Por exemplo Você viu uma aula Fez na prática Não deu certo Você pode entrar em contato Com os professores Não é pastel Eles vão verificar a mensagem E vão demorar um pouquinho Para te responder Porque são muitos alunos Olha cara Você errou nisso Nisso, nisso Então você vai ter ali Onde eu errei Cara, eu tentei fazer isso Deu errado Se eu tiver paciência Eles vão te responder E vão falar Cara, você fez errado Nisso, nisso e naquilo Eu fiz o curso de youtuber É um curso aqui Daquele em nerd Eu fiz esse curso Enquanto eu fazia academia Eu tava fazendo Minha academia Fazendo minha esteira Fazendo minha musculação E escutando o curso No fone Cara, hoje mudou a minha vida Cara, daqui a um ano Eu tenho calculado pra mim Que daqui a um ano Se eu quiser trabalhar Na minha empresa Foca só no YouTube É mais lucrativo pra mim Olha como um curso Mudou a estrutura Da minha vida Então assim É verdade, gente Hoje o ramo de motopeça Será que você faz? Vai no Google Quantas motos venderam Em 2023? Quantas motos venderam Em 2022? Gente, é muita moto, cara Tem muita moto na rua E principal Não tem mecânico suficiente Pra mexer E outra coisa, gente Que vocês precisam fazer Você quer virar um mecânico? Faça um canal no YouTube Mostrando a sua trajetória O curso que você tá fazendo A primeira moto que você mexeu Já vai ali Criando Seu network de cliente De inscrito Já vai fazendo ali Segunda coisa, gente O pior erro que eu vejo Em mecânico de moto Mecânico de carro É que eles A maioria, gente Não são todos Mas, cara 90% dos mecânicos Que eu conheço Eles acham que são Neurologistas Você chega com a moto Assim, amigo Você pode escutar Um barulhinho aqui pra mim Cara, não tem aquele Ô, meu amigo Tudo bem? Boa tarde Como é que você tá? Pô, o que tá acontecendo na moto? Não, foi uma arrogância Pode falar Isso aí, Biela Não, você nem escutou O barulho direito É, Biela Deixa a moto aí Deixa a moto aí Vai pegar só semana que vem Cara, como se estivesse fazendo um favor Não, gente Quando vocês forem Abrir uma oficina de vocês Por mecânico Vocês precisam aprender A falar Ser educado com o cliente Ô, amigo, tudo bom? Você é bem-vindo à minha oficina aqui O que acontece, amigo? Olha, amigo Vamos fazer o seguinte Eu tô mexendo nessa moto aqui Eu já vou dar uma olhadinha aqui Você tá só não escutadinha no barulho Ô, amigo Aparentemente é parte de cima Tá bom? Se você quiser Eu faço um orçamentinho pra você Deixa a moto aí Sem compromisso Deixa a moto aí Eu vou fazer Mando pra você no WhatsApp Não, eu trago depois Não sei o que Não, então Pega meu WhatsApp aí Ou qualquer dúvida Você entendeu? Então, tudo isso Vai fazer com que você seja Um bom profissional Não é só saber mexer em moto Esse dia mesmo Eu fui num mecânico Que eu sempre disse Tava cheio Eu precisava só Trocar o óleo da minha lead Cara, eu entrei com a minha lead lá Já com óleo Você vai trocar óleo Já tem óleo É com óleo é mais caro Se você tem óleo é mais caro, viu? Eu colo um monte de obra Amigo Eu fiz até assim Ficou até sem graça Amigo Calma Relaxa Não dá pra fazer Não tem problema Deixa outro dia Só calma Cara Eu tô brincando O cara foi super estúpido Então assim, gente Ser mecânico hoje Dá dinheiro Porque Não tem profissional No mercado capacitado Não tem profissional Às vezes o cara é puta De um profissional Não sabe falar Eu não deixo Se o cara me trata mal Pode ser o melhor mecânico Da região Só ele mexe na minha moto Eu não deixo Então assim Tem muito mecânico Que perde cliente Por não saber falar Não saber falar Do português Eu digo de não saber conversar Ter o tato com o cliente O cara aqui não consegue Ter o tato com o cliente Aprender a mexer com moto Dar dinheiro sim, gente Tiago, por onde eu começo? Cara, provavelmente você tem Alguns amigos que tem moto Pô, começa ali no boca boca Amigo, eu sei mexer com moto Agora eu tô mexendo com moto Agora eu sou mecânico Se é que eu troco uma relação Na sua casa Domingo, sábado Se quiser fazer alguma 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 Manutenção Me chame Eu vou na sua casa Você traz aqui na minha casa Eu mexo Começa assim Entendeu? Cobra mais barato no começo Vai fazendo a sua carteira de cliente Pô, tem um colega meu Que ele não tem oficina Ele só vai na casa dos outros Fazer serviço E ele cobra caro E o serviço dele é premium, filho Ele chega aqui com a mochilinha dele Quando o serviço é mais complexo Eu deixei lá em casa É assim que funciona Não precisa nem você abrir um CNPJ Só no boca a boca Você faz até uma renda extra Final de semana Ou à noite Enfim, gente Essa é a minha opinião Se você comprar esses cursos Que estão aqui embaixo Você vai estar ajudando O Thiago do Possa Vê com a mão Não é a melhor opção Existem outras melhores Mas mais difíceis De conseguir Se essas duas não funcionarem Tem essa terceira Que é comprar um curso de fato Tá bom, gente? Enfim Essa é a minha opinião Dá um like Se inscreve no canal Se você tem uma opinião Diferente da minha Se você já é mecânico De a longa data Se você aprendeu na raça Por favor, escreva aqui Nos comentários Vamos trocar informações Tá bom, gente? Enfim Muito obrigado Por ter visto o vídeo até o final Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau